olá pessoal hoje neste vídeo gente estarei fazendo a colheita a primeira colheita dessa minha jabuticabeira branca e tentar mostrar bem detalhado que as folhas dela para quem tem para alguém talvez esteja querendo saber como são as folhas dela dela e só gente é umas folhas comprida bem grande com bastante nervuras e essa planta é uma planta que tem pouco mais de dois anos que foi plantada aqui era uma muda bem pequena e ela é uma planta muito precoce a variedade jabuticaba muito precoce o objetivo desse vídeo gente nem é tanto mostrar pra vocês a colheita essa jabuticabeira não e sim o quanto ela é precoce um pouco mais de dois anos já começou a frutificar como vocês podem ver aí e os frutos dessa variedade é quando eles estão maduros eles ficam meio amarelados desse jeito aqui ó e desse jeito aqui eles já estão maduros e eles ficam um pouco um tom de verde claro essa variedade jabuticaba ela produz várias vezes durante o ano e essa daqui é a jabuticabeira branca rugosa e vocês podem ver que ela tem uma espécie de ela tem umas nervuras na casca é uma planta indiferentemente dessa barada olho de boi da paulista ela começa a produzir logo é uma planta muito precoce e essas daqui todas elas estão maduras que eu colhi e tem outras florzinhas tem outro jabuticabinhas novas aqui no pé aqui ó ela produz praticamente o ano todo essa variedade de jabuticaba é uma planta de pequeno porte dificilmente passa aí de quatro quatro metros de altura e é uma planta rara difícil de ser encontrada é uma planta assim como as outras abuticabeiras ela é uma planta de fácil cultivo ela não requer cuidados especiais para se desenvolver e produzir não basta que se faça regas constante não deixar a terra ficar muito seca aqui ficou uma para trás gente ó e que ela vai ela vai frutificar bem e é isso gente um pequeno vídeo aqui apenas compartilhando com vocês a colheita da jabuticabeira branca falando um pouco sobre ela muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui um forte abraço para você que ainda não é inscrito no canal se gosta desse tipo de conteúdo se inscreva se ainda não for inscrito dê um like e ative o sininho de notificações até o próximo vídeo se Deus assim permitir tchau tchau